Juntamente com o Alto Dig, o Alto Farming é muito bom, a gente coleta os campos, né? Enquanto coleta também, né? Esses doubles que caem aqui no mapa. E assim que a gente é meu pó, hein, rapaziada? A gente vem aqui fazer o mel, então muito bom. Fala aí, pessoal! Sejam todos os guys muito bem-vindos a mais um vídeo. E dez vezes aqui com vocês, mas um conteúdo muito top, mas um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Bills Warming Simulator, beleza? Bom, rapaziada, eu vim trazer um script muito interessante, beleza? Tem um Alto Farming bem legal. Tem diversas outras opções e tá muito completinho, beleza? Só peço, rapaziada, se você chegou agora no canal, beleza? Se você conheceu o canal agora, se inscreve e deixa o likezinho aí pra ajudar o canal. E bora lá conhecer esse script porque ele tá realmente muito brabo. Como a galera costuma dizer, ele tá muito OP, beleza, rapaziada? Então bora lá. Primeira coisa aí, a gente tem o Nook of the City, beleza? A gente vai descer aqui pra baixo, vai vir aqui em Bills Warming. E aqui em Bills Warming tem esse Andrômeda, beleza? Então muito bom. Aí a gente pode minimizar esse aqui, jogar lá no cantinho, onde não vai atrapalhar. E aqui vai chegar o nosso Andrômeda, beleza? Deixa eu só coletar esses negócios aqui. E é o seguinte, rapaziada, aqui a gente tem bastante coisas bem interessantes. Por exemplo aqui, ó, Scriptversion, né? E aqui ele diz que o que estiver sinalizado aqui com a plaquinha de exclamação não está funcionando. E o que estiver aí sinalizado com a plaquinha de ferramentinha tem uma função configurável, beleza? E aqui a gente também tem aí, beleza, os créditos para os criadores. E quanto, né, Roney a gente ganhou com o Script? Então aqui, ó, 41k até agora. Muito bom, rapaziada. Aqui em Farming, beleza? Já muito topzera. Bora tentar dar uma olhada. Eu não sei qual que é o melhor campo que eu posso ir. O que eu estou vendo é esse aqui do abacaxi, beleza? Então bora achar ele aqui. E é esse Pneiple aqui, rapaziada, se não me engano. Bora ver. Sim, acertamos. Só temos que tomar cuidado aí com os mobs, né, até as nossas abelhas chegarem. Beleza, elas chegaram, beleza? E aí a gente já pode dar um Auto Dig. Juntamente com o Auto Dig, o Auto Farming muito bom. A gente coleta os campos, né? Enquanto coleta também, né, esses doubles que caem aqui no mapa. E assim que a gente é meu pólen, rapaziada, a gente vem aqui fazer o mel. Então, muito bom. Aqui a gente também tem outras coisas legais. Por exemplo, Auto Springer. Por exemplo, Auto Sprinkler. Farm Bubbles, beleza? Farm Flames. Coconuts, muito bom. Precise Crossars. Fuzzy Bombs. Under Ballons, beleza? E Underclodes. Então, muito interessante esses farms aqui, beleza? Aqui em Farm a gente tem Auto Dispenser. Auto Feed Booster. Auto Out Clock, beleza? Planters. Free Antipass. Sproutes. Puff Strongs. Teleporte to Harris. Por esse aqui, né, tem aquela notificaçãozinha que não está funcionando. Auto Accept Confirm Cast. Isso é muito interessante também. E Auto do Cast, beleza? Além de Auto One Storm também. Mudando um pouquinho aqui pra combate agora, rapaziada. A gente tem aí Trenkab, beleza? Trens Now. Kill Mondo. Vicious Wind, beleza? Esse aqui, por exemplo, é o Auto Kill Boss, né? Ou Mobs. Avoid Mobs também. E Auto Ant, beleza? Esse Auto Ant. Eu não sei mais ou menos aí como é que funciona. Aqui a gente tem os Waypoints, beleza? Por exemplo, os Campos, os Monstros e Toy Teleports, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente poderia selecionar Rony Storm. E aqui, beleza? Já viemos pra Rony Storm. Bora ver aqui. Ele não minimiza, rapaziada. Mas a gente estava ali, beleza? Como vocês viram. Um pouquinho mais pro lado também, rapaziada. A gente tem aqui o Misk, beleza? E aqui em Misk a gente tem aí o Walk Speed Jump Power. O Walk Speed é muito interessante, né? No jogo a gente anda bem devagarzinho mesmo. E aí o Walk Speed dá aquele empurrãozinho no nosso personagem. E aqui em Authors a gente tem Equipe Accessories, beleza? Mask, Collections e Amuletos. Então esse aqui é muito interessante, ok? Em Extras a gente tem algumas coisas bem simples. Hide Niki Name, Boost FPS, Destroy the Chaos. As outras opções não são muito importantes. E aqui em Settings, basicamente a gente tem bastante coisa pra explicar. Aqui em Auto Farm Settings, rapaziada, a gente configura aí o Auto Farm. Esse aqui não é bom a gente mexer. Aqui eu achei o Gitogle, né? Tá semi-column. Mas eu vou estar colocando aí o Wist Shift. Então, mais fácil aí. Desde que não apareça a tecla de aderência. Aqui em Configs, né? A gente tem um Save e Configs. Que é pra gente salvar, né? As nossas predefinições. E Auto Cache Settings. Aqui a gente tem do NPC Cache. E a gente pode teletransportar pro NPC, beleza? Da Tal Cache, né? Que a gente tem aí as Caches. Aqui a gente tem Auto Farm Priority Tokens, beleza? Pra gente farmar aí, né? Os Tokens com prioridade. E aqui em Token Settings, beleza? Muito importante isso aqui, rapaziada. Que a gente tem as Rarys Lists também. Aqui em Auto Dispenser. Muito bom, rapaziada. Porque aqueles Doubles que a gente ganha, né? Aqueles Tokens que a gente coleta nos campos, né? Que as abelhas deixam nos campos. A gente pode ignorar eles, beleza? Aqui, ó. Nessas configs. Então aqui é só a gente selecionar qual Token a gente quer ignorar, beleza? Aqui a gente tem Field Settings também, né? Que é aí do campo. Porém, esse aqui eu não sei o certinho como que funciona, ok? Mas enfim, rapaziada. Esse clipe é muito completasso, beleza? Eu confesso pra vocês que achei bem interessante. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam também. Que eu vou querer saber aí a opinião de vocês, beleza? Agora a gente pode até voltar lá no home. Pra gente ver aqui, ó. A gente já conseguiu 133k de Roney nessa sessão. Então é muito bom, né? A gente consegue ver aí as nossas informações e as nossas conquistas. Mas enfim, rapaziada. Descripção é esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se inscreve no canal. Deixa o like pra ajudar o canal. Deixa aí nos comentários também o que vocês acharam do script. Que eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou, seus gados.